Olá, queridos, e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Eu tenho hoje aqui um kit da Play Doh, do Trolls, no novo filme da Dreamworks, e é um salão de cabeleireiro. Um salão de beleza do Trolls, é pra fazer os cabelinhos, vem com os potes de 392 gramas de massinha, e são sete cores diferentes, bem variadas, rosa, laranja, azul, acho que outro tipo de pink, vermelho, amarelo e verde. Vem bastante cores e bem coloridinho como os Trolls são também. Olha que legal, aqui atrás dá pra você fazer os penteadinhos, tá mostrando como que brinca, e ainda dá pra fazer uns animaizinhos, olha só que bonitinho, uma coroa, um lacinho, uma flor, nossa, super linda aquela flor, hein? Uma outra flor também. Nossa, muito legal, eu adoro esses kits de salão de beleza, e eu tô muito encantada com esse kit da Hasbro, esse brinquedo, e eu vou abrir e mostrar pra vocês então o que vem. Olha só, vem então a base que tá falando, né? A cadeirinha, os dois bonecos, e as massinhas, mais a tesoura, é o que tá incluso. Olha só, essa é a cadeirinha, e atrás da cadeirinha tem algumas forminhas já pra fazer, olha só, tem um sorvetinho piscano, acho que é um peixinho, um outro, alguma outra coisa, eu não sei o que é, depois a gente tira o molde e vê. Esse aqui eu acho que é alguma, algum tipo de flor, não? Ah, esse aqui é o molde pra fazer esse cabelinho, ó. O cabelinho dos trolls aqui. Aí você coloca a massinha, faz, depois você pode decorar. A tesourinha pra cortar os cabelos, claro, né, o salão de beleza. Essa aqui é da base. Olha só, o que a gente te viu, as flores, a coroa, acho que esse aqui é um pentezinho de cabelo. Tem esse outro aqui também, que eu não sei muito o que é, e outra flor. Esse aqui é bem interessante, bem bonitinho mesmo. O que mais? Ah, os personagens, claro. Super bonitinho, são de um plástico meio durinho. E tem, claro, os buraquinhos na cabeça pra poder sair o penteado. E aqui, as várias massinhas. Realmente são sete, como diz. Opa! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem mais ou menos ensinando como brincar aqui. Mas isso é meio básico, né? A gente já meio que na tentativa e erro descobre. Essa peça vem aqui, que é pra poder ficar na cadeira. E aí, quando você põe o personagem aqui, faz o cabelinho. Mas como será se eu põe o personagem aqui? Ah, você põe eles aqui, primeiro na cadeira. Põe eles aqui na cadeira, ó. E aí você, tcharam, faz o cabelo. Vamos abrir pra ver as massinhas, então. Vamos ver que cor é esse aqui. Ah, é um pink. Olha, é um pink bem bonito. Vou fazer o cabelinho dela. Vamos ver. Acho que é bem fácil. É só colocar aqui. Ai, olha que legal. É muito legal, né? Isso é um cabelinho super liso. Depois você pode fazer um estilo, assim, fazer um penteado. Ou deixar meio caidinho. Parece uns dreads, assim, você pode colocar pra cima também. Fazer um coque maneirão. E depois ainda enfeitar, né? Com aquelas várias forminhas de lacinho, de coroa. Olha, ficou bem legal. Bem divertida. Mas se você achar que tá muito grande, quiser cortar, é só pegar a tesourinha que vem e... Agora ficou legal essa franjinha, né, gente? Achei bem legal esse kit. E... Eu acho ele bem divertido pra brincar. Dá pra criar vários penteados. Esse aqui também deve ser bem legal de fazer. Talvez num próximo vídeo eu faça. Se vocês acham que devo fazer, então escrevam pra mim nos comentários. Deixem o seu like e o seu curtir. Se vocês gostaram desse kit... Do Play-Doh Trolls. Salão de cabeleireiros. E... Se inscrevam no canal pra não perder quando um novo vídeo é lançado. Pra ver outros vídeos também. Até o próximo vídeo, então, gente. Tchau!